Soldado de Chumbo Soldado de Chumbo Da Alma de Blue Que ontem saiu da casa do pai E hoje já vai conhecer Hong Kong Tomar Cuba Libre E matar Viet Cong Soldado, criança, feroz, esperança Que acaba que morre com tiro na pança Soldado de Louça De olhos azuis Presépio da morte Menino Jesus Soldado Pretinho Pelé Medinusa De Alma Andorinha De pele capusa Soldado Vaqueiro Que luta porque Na terra sedenta O adubo é você Soldado que outrora Morria na praia Mascando chicletes Cantando Bincosbe Soldado que agora Peleja no escuro Na terra sem dono De sangue jadu Soldado menino Soldado de Louça Soldado de Rairo Soldado já velho De tantos minutos De tantos mil lutos Em terras estranhas Você é onde vai? Soldado carrega Nos lábios canção Nos olhos o medo A morte na mão Soldado de Pano Fugiu do brinquedo Pra morte o mais cedo Em Paris Em Xangai Que mata cantando Que em terra chorando Aquele soldado Que tem outro pai Soldado menino Que acaba de infarte Se escapa das balas Que vem lá de Marte Soldado sem nome Do jeito que vai Quando é que ele volta Pra casa do pai Soldado sem nome Do jeito que vai Quando é que ele volta Pra casa do pai Soldado sem nome Do jeito que vai Quando é que ele volta Pra casa do pai Para casa do pai 戦